Jogos em mídia física, consoles e acessórios é na Games Hunter, links na descrição E aí galera do canal dos Dons do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo seguinte Vamos falar hoje de alguns jogos que teve o primeiro game que até foram bons, ok Mas aí eles só foram ficar bons de verdade na sequência, quando saiu a continuação Aí que isso levou a franquia ou a trilogia a outro nível Vamos falar, já aproveita e se inscreve aí no canal, pois são vídeos todos os dias Você não vai se arrepender, deixa o like pra ajudar e ativa o sininho Se você não ativar, você não recebe o videozinho Você se inscreve aí e ativa o sino Sem mais delongas, parte pro vídeo Vamos começar com Watch Dogs, o primeiro jogo prometeu muito, mas muito mesmo E acabou sendo um jogo apenas ok, decepcionou muita gente Mas ainda é um jogo divertido, dá pra você jogar ele, zera ele É de boa, mas não é nada absolutamente marcante, cara A qualidade dele em vários quesitos é bem duvidosa E ele acabou por fazer muito mais barulho do que realmente entregar o que tinha prometido Só que aí a Ubisoft aprendeu com todos esses erros e no Watch Dogs 2 ela trouxe um jogo muito mais fechadinho Basicamente, tudo que era pra ser no Watch Dogs 1, ela conseguiu fazer no 2, cara O jogo é bem mais divertido, com muitas mais coisas pra se fazer Expandindo todos os conceitos do primeiro jogo Com um mundo aberto extremamente vivo, que dá pra interagir com tudo que é NPC E brincar à vontade de uma forma bem diferente de qualquer outro jogo de mundo aberto Além de consertar muitos erros do primeiro jogo, como bugs absurdos, como falta do que fazer Como ter downgrade, né? O primeiro jogo teve um downgrade absurdo e o segundo já foi muito mais pé no chão Então o segundo foi um jogo bem melhor que o primeiro, só que a galera já tava marcada pelo primeiro game, né? Com a decepção e tudo mais E o segundo não vendeu tanto quanto a Ubisoft esperava Mas mesmo assim, merece estar nessa lista Outro jogo da própria Ubisoft é justamente Assassin's Creed O jogo realmente só foi virar auge de vendas e de crítica a partir do Assassin's Creed 2 Porque o primeiro, por mais ser um jogo bem legal, é um jogo que tem muitos problemas Primeiro ele é extremamente repetitivo, mas tipo, pensa em algum jogo que você ache repetitivo Assassin's Creed 1 é mais que ele, isso é certeza absoluta Que tinha um ritmo meio estranho, ele se levava a sério demais também É um jogo que é sério 100% do tempo E não era tão cinematográfico quanto os jogos seguintes Aí quando veio Assassin's Creed 2, com um protagonista um pouco mais de boa como o Ezio E muito mais carismático Expandindo os conceitos do primeiro jogo e deixando ele menos repetitivo Com mais coisas legais pra se fazer Com um mundo mais legal pra explorar Com uma história mais cinematográfica, mais interessante Com personagens marcantes Logo, Assassin's Creed caiu no gosto do povo Principalmente o Ezio Auditório virou um dos personagens favoritos da galera E levou Assassin's Creed pra franquia conhecida que ela é hoje Então por isso que Assassin's Creed 2 é um jogo bem melhor que o primeiro Mesmo que o primeiro seja um jogo bom até Agora, esse game aqui eu fui um dos poucos que gostou do primeiro A maioria não gostou, achou bem mediocre Só que é inegável que o segundo realmente é muito bom Mas ainda assim, não é tão conhecido quanto deveria, cara Eu acho que ele é um jogo bem underrated Ele poderia ter muito mais auge entre a galera Porque realmente é muito bom Tô falando de Devil We Ten O 1 é um jogo bem ok, tá ligado? Ele realmente pega conceitos que a gente já conhece Resident Evil 4, 5 e 6 E aplica no seu próprio mundo, né? Não é à toa que o jogo é dirigido justamente Pelo cara que fez Resident Evil 4 Que é o Shinji Mikami Você percebe muitas referências dele no jogo Só que o 1 não tinha uma pegada cinematográfica Não era tão assustador A gameplay é até piorzinha que o próprio Resident Evil 4, 5 e o 6 Então muita gente virou a cara pra ele Só que aí veio o Devil We Ten 2 Que foi literalmente uma evolução completa do primeiro Com uma pegada bem mais cinematográfica Com uma história muito mais fechadinha E sem deixar um milhão de dúvidas pro jogador Com ótimos diálogos, ótimos personagens Uma melhoria absurda nos gráficos E principalmente também no gameplay Agora o jogo tem um mini mundinho aberto, né? Você tem um hub pra trás explorando Onde você pode fazer até missões secundárias Em um jogo estilo Resident Evil 4 e 5, né? É legal ter esse tipo de conceito E eles aplicaram muito bem Então eles pegaram o primeiro jogo E transformaram em algo completamente melhor Uma versão 3.0 do primeiro jogo O que faz com que ele se encaixe aqui nessa lista Inclusive muita gente jogou o segundo E ficou com vontade de jogar o primeiro Porque o segundo realmente é muito bom Agora esse é um caso clássico, né cara? Muita gente conhece Street Fighter a partir do 2 Porque foi no 2 que a Capcom acertou a mão Que ela trouxe o sistema de combos pro mundo dos jogos de luta Que ela trouxe personagens marcantes Que estão aí nos jogos até hoje E que ela trouxe a sua clássica Mil versões de um jogo só, né cara? O Street Fighter 2 tem o Turbo, tem o X, tem o caramba Quatro e mil Street Fighters 2 Mas por quê? O que aconteceu com o 1, tá ligado? Da onde saiu o Street Fighter 1 Que ninguém nunca ouviu falar, né? O 1 é literalmente um jogo sem gracinha pra caramba Só dava pra jogar com o Ryu ou com o Ken O gameplay era bem tosquera Um choquinho, chutinho No máximo um Hadouken Não tinha seleção de personagens Você tinha que jogar um após o outro normal Como se fosse um modo arcade direto, né? Mas sem escolher ninguém E tinha gráficos bem sem graças Até mesmo pra época Por isso que ninguém ouviu falar dele Nem quer ouvir falar O 2 é muito melhor e tá aí até hoje Como um dos melhores jogos de lutas de todos os tempos E pra finalizar nós temos Mass Effect Calma você que é fã A sido de Mass Effect O primeiro não é ruim É longe disso que eu tô querendo dizer aqui Mas foi o segundo que realmente fez a franquia disparar E pegar ainda mais fãs Trazer ainda mais gente Pra tá conhecendo ela E fazer virar o auge que virou o 3 E até o Andromeda Quando eu digo auge É auge de popularidade O 1 era um jogo muito mais pra nicho É um jogo que não foca tanto em ação Que é muito mais complexo do que o segundo jogo E que tem até sistemas que foram completamente removidos na sequência Porque realmente eram tediosos Como explorar planetas pra pegar recursos Era um saquinho no primeiro game E aí o segundo jogo trouxe gráficos ainda melhores que o primeiro Que tinham gráficos incríveis já pra sua época Trouxe uma história e personagens ainda mais marcantes E que são até hoje os mais marcantes da franquia inteira Mass Effect E claro, tirou as coisas chatas e tediosas E melhorou muito o combate O sistema de upgrades, de armas e coisas assim O combate do jogo ainda não é perfeito Mas nossa, comparado ao primeiro É quase que uma obra-prima O que agradou muito mais público Trouxe novos fãs pra saga E transformou Mass Effect na franquia consagrada Que é hoje Por isso que Mass Effect 2 também encaixa pra caramba Com essa lista aqui Bom manos, então esses são alguns jogos Que realmente melhoraram muito Só na sequência Você concorda com essa lista? Comenta aí se você gosta desses jogos Se você concorda E se tem algum outro que poderia estar aqui Já aproveita e se inscreve no canal Pois são vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Deixa o like pra ajudar E ativa a notificação Se você não ativa o sino Hoje em dia no Youtube Você não recebe vídeo, cara Tem que ativar o sininho Pra receber vídeo na box Beleza? Muito obrigado Um abraço E aqui, gostou do game E aí Tchau.